Parece que tudo está pedindo uma mudança. O mundo, o país, as pessoas. E se de você surgisse uma transformação? Provoque a mudança que você espera. Esta é a hora da sua evolução. E sua revolução começa com a gente. Participe do vestibular 100% universitário e concorra a Bolsas de Estudos. Prova 20 de janeiro. Universidade São Judas. Desperte sua revolução. Desperte sua revolução.